Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Acabou de acabar as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. O Lyon de Bruno Guimarães acabou de eliminar o Manchester City de Fernandinho de maneira bem surpreendente. Foi uma atuação discreta do Bruno, jogou bem defendendo, não conseguiu mostrar seus dotes dos passos longos, da descoberta de jogadores em buracos que nem a gente imagina. E o Fernandinho também teve uma partida bem discreta nessa eliminação do City. A gente pôde ver também o Renan Lodi jogando no Atlético de Madrid-Leipzig, que não teve tanta sorte nesse processo de reformulação do Atlético, também acabou sendo eliminado. Mas acho que isso diz muito sobre o momento do Atlético, sobre esse crescimento do Atlético e como o Atlético vira protagonista, não só dentro de campo, não só com os resultados, mas também com os personagens que escrevem essa história que vem criando, essa história que é tão bonita, principalmente no século XXI. Vou falar personagem por personagem de uma relevância maior. Eu sei que a gente tem Guilherme, eu sei que a gente tem Neto, eu sei que a gente tem Alex Sando, eu sei que tem Otávio, eu sei que tem Hernani. Existem várias sementinhas do Atlético no futebol europeu e o Fernandinho foi a primeira delas. Foi um jogador que acabou sendo vendido, foi muito bem na sua passagem pelo Shakhtar, virou um líder no City, virou um ídolo no City. E num momento diferente na carreira, já promete voltar para o Atlético, com uma passagem super vitoriosa, jogador de Copa do Mundo. Então, é um jogador com um momento diferente, de Bruno, de Lodge, que acabaram de chegar na Europa e já dão respostas imediatas. Um já consegue chegar em uma semifinal de Liga dos Campeões, outro teve altos e baixos ali na sua temporada no Atlético de Madrid, mas acho que o Salga realmente positivo, ainda mais levando em consideração que o Atlético de Madrid vive uma reformulação, o Renan Lodge tem a responsabilidade de substituir um ídolo do clube, que é o Felipe Luiz. Então, também não é uma missão fácil. Mas o que isso tem a ver com o Atlético, no final das contas? Não vai ser o maior vídeo do mundo, até porque o assunto não é especificamente o Atlético. Mas eu acho que eu queria bastante destacar o protagonismo dos personagens que escrevem a história do Atlético. Quando você tem uma história vitoriosa, uma história de grandes momentos, como viveu o Fernandinho naquele time de 2004, naquela campanha da Libertadores de 2005, como viveu o Bruno conquistando a Copa do Brasil Sul-Americana, como viveu o Lodge conquistando a Sul-Americana, tendo grandes atuações, sendo realmente muito decisivo, acho que você cria uma relação muito especial da torcida com esses jogadores. Essa relação não acaba quando esses jogadores deixam o clube. Esses jogadores fazem questão de levar o Atlético. Então acho que tem a questão do mercado, que o Atlético cada vez é mais visto como um grande revelador, um clube que pega seus jogadores, desenvolve e desenvolve com conceitos do futebol europeu, porque a gente vê o Bruno, a gente vê o Renan, a gente vê até mesmo o Bambu entrando nos times deles e já jogando. Então é porque esses jogadores têm conceitos muito atualizados com o que está acontecendo com o futebol europeu. Isso é muito importante. Isso então valoriza o projeto Atlético, o vendedor Atlético, porque eu acredito muito no hype no mercado da bola, no mercado do futebol. Eu duvido que se não fosse a grande mídia, o Flamengo venderia o Felício Júnior, Renia, Lucas Paquetá, Léo Duarte, pelo preço que vendeu, sabe? E acho que o Atlético começa a ganhar o hype, não por causa da mídia, mas pelo projeto, de ver jogadores que passaram por aqui jogando tão bem, em um nível tão grande, no futebol europeu. Então você vê o Bruno, você vê o Fernandinho, você vê o Rod, você vê jogadores num degrau básico, como o Bambu, como o próprio Otávio, como o próprio Hernani, como o próprio Neto. O Neto tem uma carreira belíssima no futebol europeu também. Então acho que isso mostra que o Atlético é um clube que, quando o futebol europeu quiser vir buscar um jogador no Brasil, pode olhar o Atlético e manter essa saúde financeira do clube. Porque não tem como negar que o Atlético precisa vender para conseguir rodar esse processo de descobre, desenvolve e vende. Descobre, desenvolve e vende. O Atlético vem fazendo vendas muito boas e ainda tem um percentual de alguns jogadores, como é o caso do Bruno Guimarães. Então até numa provável, possível venda, já que o Bruno vem se destacando muito em um clube que não é top no futebol europeu, está com um desempenho top, mas o Leon ali é uma segunda prateleira, a gente pode pensar até em lucros futuros. Mas acho que existe a questão mercadológica e existe a questão também do orgulho, da autoestima, de ver jogadores revelados no Caju, piás do Caju mesmo, tendo essa atuação tão forte no futebol europeu, fazendo questão de levar um ganho do Atlético, querendo manter essa relação com o Atlético, prometendo voltar para o Atlético. Então acho que é uma relação muito especial que o Atlético consegue manter com esses personagens e dá um orgulho danado, cara. Ver esses caras que até outro dia estavam aqui jogando, ajudando, ganhando títulos, contribuindo, tendo uma relação direta com a Cursida. Agora jogando contra Cristiano Ronaldo, contra De Bruyne, contra jogadores de um nível altíssimo, sabe? Então acho que a tendência é só aumentar o número de jogadores do Atlético no futebol europeu, jogando nesse nível, mas eu estou fazendo esse vídeo para exaltar esses personagens que só engrandecem a história do Atlético. Como eu falei, a história é muito bonita, mas quem escreve nessa história também importa. O Atlético vem colecionando personagens grandiosos, cara. O que o Fernandinho fez no futebol europeu não é pouca coisa não. E Fernandinho, pode voltar que a gente está te esperando. Parabéns pela classificação, Bruno e Renan. Na próxima temporada vai ser muito melhor, beleza? Tamo junto! É nóis!